Atletas de várias modalidades. Meu nome é Thalic, eu sou do tênis de mesa e eu sou do Sapiranga. Meu nome é Laura, eu sou de Gravataí e eu ludo judô. Eu sou o Lucas, eu sou do vôlei e sou de São Leopoldo. Que representaram o estado em três competições importantes. Os Jogos Universitários, os Jogos Escolares da Juventude e as Paralimpíadas Escolares. O resultado, 130 medalhas conquistadas. Em momentos como esse, assim, de homenagem, de confraternização, ver os outros. Até aqueles que não foram medalhistas, que estão presentes, acabam observando no ano que vem eu quero estar lá. E isso serve de motivação e também buscando o rendimento, porque hoje eles são o presente e serão o futuro do esporte gaúcho. A Larissa tem 15 anos e é da natação. Em outubro nós conversamos durante o Paracerx aqui em Porto Alegre. Qual é a expectativa para esse tipo de competição, assim? Bom, eu estou querendo baixar meu tempo, estabelecer novas marcas e muito forte para as Paralimpíadas Escolares. Então, Larissa, tu foste para as Paralimpíadas Escolares lá em São Paulo e como é que foi lá? Foi muito bom. Representei muito bem o meu estado. Falei que gostaria de representar e deixar um legado muito bonito lá e representei muito bem. Quantas medalhas estão todas aqui, né? Sim, estão todas aqui. Eu trouxe seis medalhas, cinco provas individuais, conquistei o ouro e um revezamento, que foi a prata. A Larissa, que é do município de Ipê, foi escolhida para falar em nome dos atletas homenageados. Na cerimônia no Palácio Piratini, também foi empossado o Conselho Estadual do Esporte. E vocês são os bons exemplos que nós queremos que milhares de jovens no nosso estado possam ter como um sonho para o seu futuro, se espelhando naquilo que vocês aqui hoje representam.